Olá pessoal, eu vim com mais uma notícia do BBB22 pra vocês. E acabou, pessoal. Acabou o relacionamento de Gustavo e Laís. Gustavo acabou de terminar tudo com a Laís. Ele disse que não consegue colocar o jogo acima do sentimento. Como a Laís fez com ele. A Laís colocou o jogo acima do sentimento e por isso ele acredita que ela pode fazer isso de novo com ele. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, vou explicar pra você. A Laís poderia ter ajudado ele nos votos e ter votado ele. E por isso ele não iria para o paredão. Mas ela não fez isso. Ela fez ele acreditar que ela ia ajudar ele no voto, mas na verdade ela não ajudou. E consequentemente esse voto contou muito e Gustavo parou no paredão. E por isso ele se sentiu muito traído com o que ela fez. E por causa disso, Gustavo preferiu terminar tudo com a Laís. Ela me parece que não ligou muito, pessoal. Pois a gente bem sabe que ela armou desde o começo pra tentar ficar com o Gustavo dentro da casa pra se proteger no jogo, tendo um voto a menos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante. Se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.